Dito efeito literário, apresenta Hilda Riste, poeta, ficcionista, dramaturga e cronista, uma das maiores escrituras de literatura brasileira, de personalidade marcante e transgressora aos costumes de seu tempo. Com fervoroso amor pela originalidade, sua obra, com mais de 40 livros, registra um intenso trabalho de linguagem, um imaginário poético repleto de questionamentos metafísicos e que se misturam a fatos cotidianos. Aos 35 anos, decidiu retirar-se do convívio urbano e viver isolada próxima à natureza numa chácara que ela chamou de Casa do Sol. A Casa do Sol tornou-se um espaço de encontro. Lá, filósofos, escritores, músicos, políticos e atores se encontravam para discutir sobre tudo. Foi ali que Hilda viveu por mais de 40 anos e desenvolveu boa parte da sua obra. Hoje, a Casa do Sol mantém-se dedicada à criatividade e é sede do Instituto Hilda Riste, aberta a residências artísticas e espetáculos teatrais. Com poucos recursos econômicos e sem nunca ter conseguido uma distribuição nacional, Hilda anuncia uma grande mudança, o início da sua fase pornográfica, com o livro que marcou a sua carreira, O Caderno Rosa, de Laurie Lambie, em 1990. Já no início dos anos 2000, Hilda Riste finalmente teve sua obra reunida pela editora Globo. Pela primeira vez, seus livros alcançaram tiragens razoáveis, estavam nas livrarias comuns e atingiam grande parte do território nacional. Estranho começar a ser lida e reconhecida apenas nesse momento, quando já estou no fim da vida, disse Hilda, que falece em 2004, deixa um legado de ruptura com o bom tom clássico literário. Nada é passivo em sua obra, que segue atual e reverberando em nossos tempos. Hilda Riste marca na literatura a voz do feminino que deseja, como no poema Dez Chamamentos ao Amigo. Se te pareço noturna e imperfeita, olha-me de novo, porque essa noite olhei-me a mim como se tu me olhasses, e era como se a água desejasse escapar de sua casa, que é o rio, e deslizando apenas, sem tocar a margem. Te olhei, e há tanto tempo, entendo que sou terra, há tanto tempo, espero que o teu corpo de água mais fraterno se estenda sobre o meu, pastor e nauta. Olha-me de novo, com menos altivez e mais atento.